Mas antes dos comerciais, as notinhas de mercado do Gente Negócios. Produtores de Esperantina viajaram para o interior de Pernambuco em busca de uma raça de cabras denominada Saanem, que tem capacidade para produzir 3 litros de leite por dia. Querem um incremento de produção em torno de 200%. O Senado discute o parcelamento em 360 meses das dívidas de impostos federais de pessoa física e jurídica, mas só vale para débitos tributários vencidos até 31 de dezembro de 2011. O governo do estado anunciou que vai avaliar nesse mês de julho as 28 barracas que funcionam na Orla de Atalaia. Empresa terceirizada de telefonia cuja base é em Parnaíba contratou de uma vez só nove funcionários. E outra empresa do ramo de alimentos está oferecendo 300 vagas de empregos para os parnaibanos, mas os selecionados vão ter que morar no Mato Grosso. A central de artesanato Mestre Dezinho, situada no centro de Terezina, pode ganhar uma galeria só para exposição de produtos dos lojistas. Ali tem 34 lojas. Um grupo de empresários de São Paulo pretende investir na criação de uma base do Polo Empresarial Norte para trabalhar sobretudo com alumínio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti